O comunicado foi anunciado nesta segunda-feira pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior que indicou as bases a saída coletiva até o dia 3 de julho. De acordo com o comunicado, a orientação atende ao que foi deliberado pela maioria das Assembleias Gerais realizadas entre os dias 17 e 21 de junho. 35 assembleias optaram pelo fim da greve e outras 20 indicaram pela continuidade. Aqui no Piauí, foram 69 votos favoráveis pelo fim da greve e 101 votos contrários à assinatura do acordo com o governo federal. Agora, os sindicatos devem realizar novas assembleias para definir a retomada das aulas e o novo calendário acadêmico.